Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem. É o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo bem diferente, como vocês já podem estar percebendo, pela imagem que vocês estão vendo. É um aviso bem importante sobre o meu canal, o que vai estar acontecendo com ele nessa semana que vai iniciar. Entre o dia 7 de novembro e o dia 13 de novembro, de segunda a domingo, eu vou estar ausente do YouTube, tá gente? Então, não estranha a minha ausência no canal de vocês, como eu sempre faço, sempre assisto os vídeos, compartilho, comento, aquele like, aquela coisa toda. E os vídeos no meu canal vão continuar saindo durante essa semana, mesmo com a minha ausência, porque já foram upados, programados para saírem. Então, eles vão sair de qualquer forma. Assim que eu retornar, entre o dia 13 e dia 14 de novembro, fiquem tranquilos que estarei passando aí no canal de cada um aí de vocês e cada um dos parceiros, até canais novos aí, como eu sempre faço também. E conferindo aí o vídeo que cada um lançou aí, upou para a galera toda aí. Vou estar dando aquela força de sempre, tá? Então, só um videozinho aí, aqui agora, diferente aí, só para estar avisando isso daí, para não estranharem, não achar que eu abandonei o barco e que não estou mais ajudando ninguém, não. Tá joia, pessoal? Então, até entre o dia 13 e 14. Uma ótima semana para vocês aí e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho